Fala aí rapaziada, seguinte no vídeo de hoje a gente vai tá pessoal fazendo uma coisa diferente Sim, você já viu no título aí né, já viu na thumbnail, então não tem nem como aí eu tentar esconder de vocês Hoje a gente vai tá se vestindo galera, é até engraçado de falar, mas a gente vai tá se vestindo de Homem-Aranha aqui E vamos ver qual vai ser a reação das pessoas, então vamos se transformar aqui em Homem-Aranha Ó, primeiramente eu vou subir aqui pra cima e eu vou ensinar vocês também como vocês podem fazer aí né Pra, sei lá, pra zoar com seus amigos ou alguma coisa assim, fechou? Bom, enfim, eu tô com essa roupa aqui né, com o nosso Domino's e essa roupinha bonitinha E é o seguinte ó, vocês vão vir aqui galera e vão tá clicando aqui em roupas, beleza? Vão clicar aqui em camisas e vocês vão aqui pra baixo ó, é só vocês descer um pouquinho aqui Calma aí, calma aí, desça um pouquinho, é pouquinho, é pouquinho, é pouquinho, é pouquinho, é pouquinho, é pouquinho E beleza pessoal, chegou aqui ó, beleza, chegou aqui Vocês vão ver né, que tem essas roupas aqui ó, diferentes ó, tá vendo que tem essas roupas diferentes E aqui embaixo desse emoji pessoal, dessa camisa preta com um sorrisinho, tem a camisa do Homem-Aranha Então vocês vão colocar ela, beleza, agora falta a calça né, a calça do Homem-Aranha pessoal Vocês vão tá vindo aqui, beleza, e vão tá, deixa eu ver se é essa aqui, não é essa aqui não pessoal A gente vai tá descendo aqui, vamos descer, vamos descer, vamos descer Desce, 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 calma aí, calma aí, cadê galera? Tá, a calça do Homem-Aranha ela fica mais ou menos por aqui ó, é só a gente tirar uma calça mais ou menos vermelha né Porque a calça certinha, certinha não vai ter galera Então, eu acho que se eu me... é essa calça aqui? Não, é essa aqui né ó, é essa aqui pessoal se eu não me engano que combina com o nosso kit aí do Homem-Aranha né Então a gente vai tá colocando essa calça aí, beleza E o seguinte, a máscara, eu não vou tá colocando máscara não, vou ficar com dominos mesmo Pra ficar um pouquinho mais... ou eu coloco máscara, eu não sei Tá, vamos tá colocando a máscara, deixa eu tirar esse dominos aqui Deixa eu vir aqui tirar nosso dominos né, que a gente tá com dois dominos inclusive Aí, beleza, tirei Vamos tá colocando aqui primeiramente, deixa eu ver se tem máscara né, aqui no óculos A gente vai vir no óculos, vamos ver se tem máscara vermelha Porque é a mais parecida né, com a máscara do Homem-Aranha Então a gente vai tá vindo aqui, vamos descer aqui, deixa eu ver Ó, tem uma máscara de um sorrisinho ali, mas não é igual cara Não é igual, mas vamos... vamos colocar ela por enquanto Vamos colocar ela por enquanto E vamos tá vindo aqui ó, talvez a máscara esteja aqui Ou talvez a gente não tenha uma máscara Se a gente não tiver máscara, a gente vai sem mesmo né Ó, deixa eu ver, é, pelo jeito não tem máscara galera Não tem máscara do Homem-Aranha, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um boné né, ou algum chapéu vermelho Tinha um boneco pra cima que eu tinha visto Que eu já tinha pensado em fazer isso com ele galera Aqui ó, peguei o chapéuzinho aqui Opa, deixa eu tirar isso aqui, tá errado E... beleza, não, vamos colocar um diferente Aqui eu acho que nos cabelos aqui deve ter pessoal Algum bonézinho diferente, né, um boné vermelho Ou algo assim Vamos tá procurando aqui rapidinho, rapidinho Vamos, 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 vamos Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É, vamos fazer o seguinte galera, ó Vou tá pegando esse, tipo, esse cabelo aqui E a gente vai tá pintando ele assim, ó Deixa eu pegar um cabelo mais legalzinho Tipo, esse aqui mesmo que a gente usa, vai Vamos pegar esse aqui mesmo que a gente usa Vamos tá pintando ele, então vamos aqui pra baixo, ó E vamos lá tá pintando ele, né Deixa eu sair aqui da garagem, beleza Deixa eu abrir aqui, abre, 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 beleza Vamos lá pintar, né, o nosso cabelo E deixa eu até pegar um automóvel aqui pra ser um pouco mais rápido Deixa eu pegar esse carro aqui mesmo, né, que a gente tava usando ele Deixa eu pegar ele mesmo, opa, opa, beleza Bora lá então E a gente vai tá pintando ele de vermelho, galera E vamos tá indo, né, entrando na casa do pessoal Pra ver qual vai ser a reação do pessoal Eu não sei qual, que reação esperar, né, no caso Gente, tá todo mundo dançando ali em cima, que isso, cara Mas enfim, vai Descemos aqui, né, vamos pintar o cabelo Pra você que não sabe como pinta o cabelo É só você vir aqui, escolher a cor E pintar, galera Agora a gente espera um pouquinho, ó Tá vendo que tá saindo uma fumacinha ali Esperou um pouquinho, esperou um pouquinho E... pronto, pintou E olha como a gente ficou, galera Ficou até engraçado, né Esse jeito que a gente ficou aqui Mas enfim, deixa eu trancar o carro aqui Pra ninguém sair dirigindo meu carro, né Porque, meu Deus do céu Aí, galera, bora lá então, né Deixa eu ver aqui Opa, o que que estão falando aqui? Deixa eu ver Espera que tem uma pessoa falando alguma coisa aqui Venha participar do Now United Fala comigo sobre as regras Eita Galera, vocês gostam do Now United? Comenta aí se vocês preferem Now United Ou aquele BTS, né Comenta aí, qual que você prefere, cara Mas enfim, aqui já tem bastante pessoa Eu acho que aqui é um lugar legal Pra gente tentar fazer esse experimento, né Vou tá pintando, pessoal O carro de vermelho E tem, eu acho que alguém aqui dentro do carro Tem duas pessoas dentro do carro comigo Oi Ai, eu peguei a menina que tava falando lá, galera Nem vi Mas enfim Deixa eu pegar aqui o carro Colocar o carro vermelho Beleza Beleza Sou o Homem Aranha Vamos ver qual é a encerração deles Ó, deixa eu mudar aqui em cima também, né Ó, o RP Name É... Homem Aranha Beleza Homem Aranha, galera Beleza Mudei aqui o nosso nome Deixa eu pegar um carro aqui que é mais... Diferente, né Tipo esse aqui, ó Esse aqui é um carro mais legal, hein Esse aqui é um carro mais... Sei lá, diferente Vamos pegar aqui e pintar o carro de vermelho Beleza, pessoal Beleza, beleza, beleza Chegamos aqui Vamos parar aqui Vamos ver qual vai ser a reação do pessoal, hein E aí, galera Vamos ver O que que vão falar Ó, já falaram oi Mas eu não sei Foi... Nossa Essas skins tão estranhas, hein Sprite e Coca-Cola Mó paz Oi, aí Falaram aí pra mim É... Então... Sou... Um super herói Precisam da minha ajuda Vamos ver O que que vão falar aqui Bom, nossa Bem estranha essa skin, né, galera Que isso Coca-Cola e Sprite Vamos ver Com a gente O que que falaram? Sim Precisa de ajuda Então, do que precisam Do que precisam Bom, vamos ver com a gente Sim Do que precisam Vamos ver o que que eles vão precisar aí Da nossa ajuda, pessoal Olha a skin dessa menina Todo azul Parece um Smurf Parecendo um Smurf, hein Mas, enfim Vamos ver o que que ela precisa aqui Da nossa ajuda Nessa ajuda de super herói Vamos ver aqui O que que ela tá precisando Olha que cabelo legal Essa menina tem Ó, tudo com leidão Vamos ver Vamos pra minha casa E do que que ela Será que ela precisa lá, pessoal Vamos lá ver o que ela precisa Deixa eu ir dirigindo aqui O nosso carro Nosso super carro, na verdade Isso aqui é um carro de herói, né, galera Vai, bora Bora Bora, tô só esperando ela Uai, cadê? Ela sumiu? Ela sumiu, galera Ó, seguinte Vamos estar indo Nos outros terrenos ali E ver se o pessoal Vai precisar da nossa ajuda Ou vamos tentar espiar o pessoal Pra ver o que eles fazem, né Quando ninguém tá vendo eles Vamos ver, ó A gente tem uma casa de um pessoal Eita Casa da bruxaria É eu, hein Sai fora Sai fora Casa da bruxaria Aqui, essa aqui Se eu não me engano É Coca-Cola, né Que tava lá escrito Essa aqui é a quem? Essa aqui eu não sei quem é, não E a chama Menina entrou no meu carro, galera A menina entrou no meu carro aqui Beleza Vamos ver o que tem pra cá Beleza Aqui é a casa de quem? Casa da bruxaria É eu, hein Sai fora Eu, hein Enfim Vamos pra cá, ó E vamos ver, né Se tem um pessoal ali No outro terreno Eu acho que vai ter No caso, né, cara É impossível que não tenha Ninguém aqui nesse outro terreno Ó, beleza Tem uma casa aqui, né Vamos ver se a gente pode Estar entrando nessa casa aqui Beleza Vamos ver aqui, ó Se tem alguém nessa casa Eu não sei Não consigo enxergar Se tem alguém aqui ou não Ó, opa Pelo jeito chegou O dono da casa Nossa, chegou Acabando com o meu carro, né É dono da casa isso aqui? É? Eu não consigo ver É? Eu acho que é, hein Oi, garotas Sou um herói Precisam De ajuda Vamos ver Nossa, tá enchendo de pessoa aqui Meu Deus Olha, tá todo mundo vindo pra cá agora É o quê? É festa que tá tendo aqui? Meu Deus Ai, ai, sai, sai, sai Vai me atropelar aqui? Não, eu Não ir nunca Nossa Por enquanto, não Nossa, ninguém fez Nossa ajuda Ah, vontade é ir embora, né Então, vamos embora aqui Ninguém precisa da nossa ajuda Então vamos lá visitar nosso amigo Batman Na 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 Batcaverna dele, né Vamos lá, então Mas é isso aí, então, galera Vocês viram Aí, né Ninguém precisa da ajuda De um herói aqui no Brookhaven Foi uma péssima ideia que eu tive Eu achei que o pessoal ia precisar, mas Ah, não Não precisaram muito Mas, enfim, pessoal É isso Tamo junto Valeu Falou E até a próxima, galera Tchau Vou visitar meu amigo Batman aqui Cadê? Cadê? Aqui, ó Vou visitar Tchau